Você foi morar numa casa super chique. Já eu fui mandada pra cá com a Evelina, que não tem nem onde cair morta. Você não sabe o prazer que eu teria de te dar o meu lugar, Vanessa. Você fala, fala, mas não faz nada. Mas eu sei que é só da boca pra fora. Maninha. Uma hora eu acabo aparecendo aí, viu? Sabe que a gente te odeia e te despreza? Vai embora, Virginia. Deixa de ser boba. E quem é você pra me dar lição de moral? Que ela é insignificante. Será necessário cortar gastos, diminuir excessos. E deixarei essa árdua tarefa pra senhorita. Eles não me respeitam, não gostam de mim. Mas pra isso, terá que se casar comigo. Você ainda não sabe do que eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz.